Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os teus novos tiram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, o meu coração é sensação Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os teus novos tiram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, o meu coração é sensação Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Só é r musical, aqui o só é diferente Meu orgulho caiu canto E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desce risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desce risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as garrafas Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desce risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, desce risca a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Música E tudo que um dia eu quis foi te ver bem Mas me envolvi, me perdi com outro alguém O que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor Por tantos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei Mas eu não sou perfeito Mas desejo por você lutarei E dou o meu melhor pra te ver regressar E merecei reconquistar O melhor de mim Eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias Me perdeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida Te dou o melhor de mim Meu amor maior sem fim E tudo que um dia eu quis foi te ver bem Faz me perdi, me envolvi com outro alguém O que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor Por tantos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei Mas eu não sou perfeito Mas desejo por você lutarei E dou o meu melhor pra te ver regressar Te merecei reconquistar O melhor de mim O melhor de mim Eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias Me perdeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida Te dou o melhor O melhor de mim Meu amor maior sem fim Chama queijo nas teclas Só é rio musical Puxa queijo nas teclas Som é rio musical Um beijo ardente como o sol Seu abraço quente a meu lençol O tempo que não passa sem você O tempo que não passa sem você Sou como você Não importa só o tempo Vai dizer Assuxa, amiga, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você a nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor Pé de bis Bota morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Um beijo ardente como o sol Seu abraço quente a meu lençol O tempo que não passa sem você Coisa o que custar Coisa o que custar Te espero Te espero E quando eu te encontrar Só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você Amor A seu lado Seja onde for Tudo que você sente Ao me ter Também sinto amor Como você Não importa só o tempo Vai dizer Assuxa, amiga, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você a nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis Quanto a morte sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Assuxa, amiga, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você a nota 10 Não tem igual Tu quer me ter Tu vai me ter Que eu também tô como você Nosso amor pede bis Quanto a morte sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz O bom mesmo é amar e ser feliz Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me trair Eu nunca te traí Cala a boca Pois eu tava aqui Quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas a ordem que eu errei Sou ingrata Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo? Tudo bem Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me trair Eu nunca te traí Cala a boca Pois eu tava aqui Quando ele sim Falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas a ordem que eu errei Sou ingrata Ah, ah, ah Só é música Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Eu desejava, sonhava, tanto, tanto um dia ter Um amor como você, pra amar todo dia Ter a sua companhia, outra metade, saudade Junta com a solidão, me toca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria só a esperar De noite, de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Alusão para o Washington e Maria do Reis Sol é musical, aqui o sol é diferente Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz Só é musical Nós vamos para Zurita Nós vamos para o Robson Só é musical Aqui o sol é diferente Fonte para contato 981-95-3318 Tá vendo aquela roupa ali jogada no banheiro Vai ficar marcada o nosso primeiro beijo Tá vendo aquele soltinho ali no centro pronto pra lavar Foi eu que tirei, se mesmo acredita Sabe e tem certeza de tudo que eu senti Foi a primeira vista que tudo aconteceu E eu sem acreditar, sem mesmo entender E pode existir amor antes mesmo de se conhecer É só se entregar, deixa acontecer Tu vai ficar legal, depois você vai entender Que tudo é amor, mas tá querer Essa é a vida de hoje Viver o momento e curtir Esquecer o passado um instante Viver, amar e ser feliz Essa é a vida de hoje E tudo pode acontecer Basta você querer Tá vendo aquela roupa ali jogada no banheiro Vai ficar marcada o nosso primeiro beijo Tá vendo aquele soltinho ali no centro pronto pra lavar Foi eu que tirei, se mesmo acredita Sabe e tem certeza de tudo que eu senti Foi a primeira vista que tudo aconteceu E eu sem acreditar, sem mesmo entender E pode existir amor antes mesmo de se conhecer É só se entregar, deixa acontecer Tudo vai ficar legal, depois você vai entender Que tudo é amor, mas tá querer Essa é a vida de hoje Viver o momento e curtir Esquecer o passado um instante Viver, amar e ser feliz Essa é a vida de hoje E tudo pode acontecer Basta você querer Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos Eu só não toque por nada Sonho, sonho musical Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é minha poeira no ar Na queda de boi pesado, de estrelas magotó Dança de hoje calado e toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom E porroa, apresenta o play Abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, baqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não toco por nada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não toco por nada Eu gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é minha poeira no ar Na queda de boi pesado, de estrelas magotó Dança de hoje calado e toma banho de suor Beber cerveja gelada, tira gosto com batom E porroa, apresenta o play A minha mala e solta o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não toco por nada Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não toco por nada Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego só vai sete noites e dias No meio da putaria Doutorzinho estourou Todo arrumado Seu gasta pé do meu lado Seu privacinho tomado Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me fez assim, do meu telado e rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim, do meu telado e rapariguerim A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego só vai sete, noite e dia, no meio da bordaria Doutorzinho me estourou, toda arrumada, só com as tapitas do meu lado Seu playboy é arrumada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não tem segredo entre a gente E meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que resiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu só peço que você Não faça só mais um favor Olha que ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu só peço que você Não faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer 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 Quem aprendeu uma dança que é bom demais A envolver ser na batida do papai E teme tudo quando solta o batidão Toca com medo Sacode o medo Tem que rasar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Quem aprendeu a dançar que é bom demais A envolver-se na batida do papai E treme tudo quando o sol do batidão toca a coleta Sacode, merda Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo Olha o som na guitarrinha Ela chegou a nova dança E a gatinha se balança É pra tocar no paredão É a mais nova sensação Olha, chegou a nova dança E as novinhas se balançam É pra tocar no paredão É a mais nova sensação O som na guitarrinha faz Tinguilinha, tinguilin, tinguilin, tinguilin Olha o som na guitarrinha Tinguilinha, tinguilin, tinguilin, tinguilin Olha o som na guitarrinha Olha o som na guitarrinha Tinguilinha, tinguilin, tinguilin, tinguilin Olha, chegou a nova dança E a gatinha se balança É pra tocar no paredão É a mais nova sensação Olha, chegou a nova dança E as novinhas se balançam É pra tocar no paredão É a mais nova sensação O som na guitarrinha faz Tinguilinha, tinguilin, tinguilin Olha o som na guitarrinha Segura no piseiro, menino Só é música E a banda se prepara pra tocar E a lourinha corre logo pra dançar Eu tenho uma tapinha Vai embaixo novinha E na tapinha Ela quer pegar E a banda se prepara pra tocar E a lourinha corre logo pra dançar Eu tenho uma tapinha Vai embaixo novinha E na tapinha Ela quer pegar Mas ela tem um corpo de violão Quando ela desce Ela vai até o chão Mas ela tem um corpo de violão Quando ela desce Ela vai até o chão Olha que desce novinha Desce novinha E desce, desce, desce Vai descendo na tapinha Olha que desce novinha Desce novinha E a banda se prepara pra tocar E a lourinha corre logo pra dançar Eu tenho uma tapinha Vai embaixo novinha, e na tampinha, ela quer pegar E a banda se prepara pra tocar, e a lourinha corre logo pra dançar Eu tenho uma tampinha, vai embaixo novinha, e na tampinha, ela quer pegar Mas ela tem um corpo de violão, quando ela desce ela vai até o chão Mas ela tem um corpo de violão, quando ela desce ela vai até o chão Olha que desce novinha, desce novinha, e desce, desce, desce Vai descendo na tampinha, olha que desce novinha, desce novinha Desce, 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 vai descendo na tapinha Olha que desce novinha, desce novinha Desce, desce, desce Eu vou chamar a tapinha moreninha Pra vir aqui fazer a dança da tapinha Eu vou chamar a tapinha moreninha Pra vir aqui fazer a dança da tapinha Mas ela tem um corpo de violão Quando ela desce ela vai até o chão Mas ela tem um corpo de violão Quando ela desce ela vai até o chão Olha que desce novinha, desce novinha Desce, 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 vai descendo na tapinha Olha que desce novinha, que desce novinha Que desce, desce, desce e vai descendo no tapinho Não, ele não vai não, ele não vai não A vavó não deixa não Olha que não, ele não vai não, ele não vai não A vavó não deixa não Esse menino foi criado pela avó Todo que pedia a vó dava Pense numa vida boa Pense numa vida sossegada Mas o menino cresceu E agora ele é o homem feito Os amigos chamam ele pra sair A vavózinha fala logo desse jeito Não vai não, ele não vai não Boa roda, deixa ele comigo no bar Toma roja e ele volta Não vai não, ele não vai não Olha que não, ele não vai não Ele não vai não, a vavó não deixa não Olha que não, ele não vai não Ele não vai não, a vavó não deixa não Não, ele não vai não, ele não vai não A vavó não deixa não Esse menino foi criado pela avó Tudo que pedia a vó dava Pense numa vida boa Pense numa vida sossegada Mas o menino cresceu E agora ele é o homem feito Os amigos chamam ele pra sair A vovózinha fala logo desse jeito Vai não, ele não vai não Deixa ele comigo que não bateu, mas ele volta Vai não, ele não vai não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Olha que não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Não, ele não vai não Ele não vai não, a vovó não deixa não Olha que não, ele não vai não, ele não vai não, a mamãe não deixa não Os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei, travou Olha o relinho no meio do salão, com a novinha nascendo até o chão, uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei, começou a endurecer, olha o relinho no meio do salão, com a novinha nascendo até o chão, uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei, travou os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei, travou Olha o relinho no meio do salão, com a novinha nascendo até o chão, uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei, começou a endurecer, olha o relinho no meio do salão, com a novinha nascendo até o chão, uma tragédia veio acontecer Os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei, travou os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei, travou O vei tá bom, o vei tá bom, e 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 os pinhaços do rei, quebrou os pinhaços do rei, travou Você anda falando que eu não presto, eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebi, não negue, tô repeteco, mas não é por você, meu prazer foi te esquecer Sou R Musical Sofri demais, chorei demais por você, eu bebi demais, passei da conta demais por você, agora vai me entender Tô no boteco todo dia, depois que vou embora é só alegria, é só alegria Me perdoe amor, não faz isso não, eu quero a chance pro meu coração Me perdoe amor, não faz isso não, eu quero a chance pro meu coração Coração, coração Você anda falando que eu não presto, que eu tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebi, não negue, tô repeteco, tá enganado Eu bebi, não negue, tô repeteco, tá enganado Eu bebi, não negue, tô repeteco, tá enganado Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Eu chamo ela de mansinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher A boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulher era disso, pegou o vaqueiro rei Meu cavalo alazão, e nele eu já montei Eu já perdi as plantas, enquanto o touro derrubei Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulher era disso, pegou o vaqueiro rei Meu cavalo alazão, e nele eu já montei Eu já perdi as plantas, enquanto o touro derrubei Eu disse rei, rei, sou o vaqueiro rei Rei, 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 eu sou o vaqueiro rei Ela disse rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio Ela disse rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Rei, 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 chegou o vaqueiro rei Ela disse rei, rei, eu sou o vaqueiro rei Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulher era disso, eu vou vaqueiro rei O cavalo alazão, dele eu já montei Eu já pedi as contas com a tutora, eu derrubi Onde tem vaquejada eu sempre tô no meio A mulher era disso, eu vou vaqueiro rei O cavalo alazão, dele eu já montei Eu já pedi as contas com a tutora, eu derrubi Eu disse rei, rei, eu sou aqueiro, rei, 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 eu sou qualquer um rei Eu disse rei, rei, eu sou aqueiro, rei, onde tem maquejada eu sempre tô no meio Eu apoio a vaquejada e não a mandando por nada Se vaquejada com crime me penda na vaquejada Penda meu cavalo, batisteira também Penda meu caminhão, funciona até mais de cem Nossa equipe organizada e não tá pra brincadeira Se nós começa na quinta, só para segunda-feira Vou cá ver, vou morrer, se quer dar na areia Se vaquejada com crime, já tô indo pra cadeia Vou cá ver, vou morrer, se quer dar na areia Se vaquejada com crime, já tô indo pra cadeia Me prenda, meu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tem mais crime na agenda Me prenda, meu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tem mais crime na agenda Eu apoio a vaquejada e não a mandando por nada Se vaquejada com crime me prenda na vaquejada Penda meu cavalo, batisteira também Penda meu caminhão, funciona até mais de cem Eu fico organizada e não tá pra brincadeira Se nós começa na quinta, só para segunda-feira Vou cá ver, vou morrer, se quer dar na areia Se vaquejada com crime, já tô indo pra cadeia Vou cá ver, vou morrer, se quer dar na areia Se vaquejada com crime, já tô indo pra cadeia Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tem mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Sou criminoso, perigoso, tem mais crime na agenda Sou criminoso, perigoso, tem mais crime na agenda Foi no vó que tava de casa cheia Tava lidando bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho eu te chamei Pra dançar um vozão e pro você me apaixonei Foi no vó que tava de casa cheia Tava lidando bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho eu te chamei Pra dançar um vozão e pro você me apaixonei Você é linda demais É gostosa demais, eu tava mesmo procurando alguém assim Nunca pensei que um dia vou se amar alguém assim Por favor me dá um beijo, vem aqui cuidar de mim Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dá um beijo, eu tô querendo só você Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa, eu tô querendo amar você Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dá um beijo, eu tô querendo só você Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa eu tô querendo amar você O meu vó que tava de casa cheia Tava lidando bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho eu te chamei Pra dançar um vozão e por você me apaixonei Foi no vó que tava de casa cheia Tava lidando bobeira quando eu conheci você Me aproximei, com carinho eu te chamei Pra dançar um vozão e por você me apaixonei Você é linda demais, é gostosa demais Eu tava mesmo procurando alguém assim Nunca pensei que um dia vou salvar alguém assim Por favor me dá um beijo, venha aqui cuidar de mim Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dá um beijo, eu tô querendo amar você Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Tudo que você precisa eu tô querendo te amar Eu vou te amar, vou te amar, vou te amar Por favor me dá um beijo, eu tô querendo só você Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Tudo que você precisa eu tô querendo te amar É porró, é bagaceira, é festa no interior Todo mundo tá dançando assim, aqui tá jovem É porró a noite inteira, é festa no interior Todo mundo vai dançando assim, aqui tá jovem Quem te chamou pra dançar Quem te chamou pra dançar É porró, é bagaceira, é festa no interior Todo mundo vai dançando assim, aqui tá jovem É porró, é noite inteira, é festa no interior Todo mundo vai dançando assim, aqui tá jovem Quem te chamou pra dançar Quem te chamou pra dançar Pra dançar Basen a Básterna Frest E quando eu chego na festa, peço logo a mesa Já só cago um uísque e cerveja, a lourinha na mesa Me chamam de amor, a dessa mulherada O cantor chegou, olha aqui o cantor chegou O cantor chegou, o cantor chegou Uh, 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 olha aqui o cantor chegou O cantor chegou pra tomar uma cerveja, um uísque fazer amor O cantor chegou, o cantor chegou O cantor chegou, uh, 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 olha aqui o cantor chegou O cantor chegou pra tomar uma cerveja, o uísque pra gerar amor E quando chegou na festa, eu peço logo a mesa Caçom, cago um uísque e cerveja, a gatinha na mesa Me chama de amor até essa mulherada O cantor chegou, o cantor chegou, o cantor chegou, o cantor chegou Olha aqui o cantor chegou, o cantor chegou Pra tomar uma cerveja, o uísque pra gerar amor Olha aqui o cantor chegou, o cantor chegou, o cantor chegou Olha aqui o cantor chegou, o cantor chegou Pra tomar uma cerveja, o uísque pra gerar amor Chama tudo nas delas